Hi guys! Você quer aprender a falar inglês em um minuto? Vem comigo! Isso mesmo! Aprender a falar inglês em um minuto. Aqui na Leader School, nossos alunos saem falando inglês na primeira aula. Confira a dica! Primeiro, vamos aprender a dizer eu gosto, certo? Você vai dizer I like, combinado? Como é que eu digo eu gosto? I like, certo? E aí você vai pensar em várias coisas que você gosta. Por exemplo, você gosta de café? Coffee, certo? Então você vai fazer a sua listinha. Coffee. Como é que você diz eu gosto? I like. Como você diz café? Coffee. I like coffee. E aí você vai dando sequência. Você gosta de suco? I like juice. I like pizza. E assim você segue. Combinado? Viu só como é fácil falar inglês? Fique ligado que nos próximos vídeos temos mais dicas pra vocês. Combinado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí